E aí gente, eu sou a Mark e hoje vamos falar um pouquinho sobre os planos pra tentar trazer a série Quartoons de volta pro canal. Então fica comigo aí até o final do vídeo se você curtiu essa série pra gente combinar umas coisinhas. Pra quem tá aqui desde o início sabe que a série Quartoons foi uma das primeiras que saiu aqui no canal logo depois dos vídeos de Tibbs que foi por onde eu comecei eu desenhando com o Mark. Eu vou até deixar no finalzinho do vídeo as playlists de Tibbs e Quartoons pra quem ainda não conhece. Com o tempo eu acabei tendo novas ideias pra essa série Quartoons e na busca de tentar fazer como eu queria que fosse essa série eu acabei deixando ela um pouco de lado porque realmente seria bem complicado fazer certinho e com a frequência que eu preciso trazer vídeos no canal pra que ele continuasse crescendo. Então acabei desanimando e focando mais em fazer outras coisas e deixei um pouquinho essa série descansando. Depois de um tempo eu perguntei até pra vocês na comunidade do canal o que vocês gostariam de ver nessa série porque eu tava pensando em voltar a atualizar ela com novas ideias. Mas acabou que eu não fiz isso até agora e é por isso que a gente tá aqui hoje falando sobre isso novamente. Mas antes de tudo pra quem tá chegando agora a playlist Quartoons é uma série focada em trazer vídeos mostrando como eu resolvo os meus desenhos passo a passo. A série inicialmente era publicada nas quartas-feiras e o estilo de desenho que eu mais curto fazer e que fica mais evidente no meu trabalho é o Cartoon, que é exatamente o que eu faço nessa série. Por isso a série se chama Quartoons. Bom, agora vamos tentar mais uma vez voltar com a série e eu vou precisar da ajuda de vocês pra isso dar certo. Então segura aí até o final do vídeo pra você pegar certinho o que é que eu tô pensando pra essa série funcionar. A primeira coisa que temos estabelecido é que eu vou reformular a antiga série Quartoons. Essa foi uma das sugestões que vocês também deixaram na comunidade quando eu perguntei sobre a série e vamos tentar aplicar isso aqui também. Vou seguir e pegar todo o conteúdo da série que já existe e refazer adicionando novas coisas ou unindo vídeos que fiquem melhor junto do que separados. Assim a gente consegue uma sequência mais legal do que a anterior. Vamos adicionar novas coisas, tipo aqueles conteúdos que não saiu o personagem completo, saiu o tronco mas não saiu as pernas. Esse é mais um objetivo pra reformulação também. Peguei as sugestões que vocês responderam na comunidade lá atrás e vou misturar com tudo isso que eu já falei. Então saibam que não foi em vão e vamos usar a maior parte das sugestões pra isso acontecer também. E pra fechar vou encaixar novas coisas que tenho feito nos meus desenhos atualmente. E acho que teremos uma série tão longa quanto a anterior. Agora vamos pro ponto 2. Vou chamar a nova série de Quartoons Season 2. Vai ter uma nova playlist só pra ela pra gente conseguir deixar mais organizado e separadinho cada série no seu lugar. Vamos voltar bem nos moldes originais da série e quarta-feira é dia de Quartoons. Fiquem atentos à comunidade do canal porque eu aviso por lá a semana que vai ter Quartoons. Bom, a minha ideia é que durante alguns meses, em uma quarta-feira, saia o vídeo da série do passo a passo de como eu desenho os meus cartoons. E na outra quarta eu traga, por exemplo, os desenhos que vocês me enviarem nessa hashtag que eu criei aqui. Hashtag Quartoons Season 2. Pra gente comentar. E aí, o que vocês acham? Não sei se vai funcionar, mas a gente pode tentar. Porque a série sair toda quarta-feira realmente não tem como. Então, em uma quarta a gente traz a série e na outra a gente tenta outra coisa relacionada. Aí assim, se tiver funcionando a gente continua. Senão eu vou ajustando e encaixando outras coisas no lugar, fechou? Então, quarta-feira, Quartoons Season 2, reformulada. Eu vou avisar tudo na comunidade. Depois não disse que eu não avisei. E último ponto e mais importante, vamos ter meta pro vídeo novo da série sair. Agora de início, eu tô pensando em meta de likes porque isso ajuda muito o canal. Mas a gente pode brincar com outras metas também que eu vou vendo durante semanas. Então, vamos combinar o seguinte. Vamos precisar atingir meta junto a cada novo vídeo que for publicado a série Quartoons. E eu vou deixar essa meta mostrando em todo o vídeo pra não ter erro. Quando a gente atingir a meta, aí eu vou avisar na comunidade que a gente atingiu a meta. Que conseguimos desbloquear o novo vídeo. Não batemos a meta. Eu encaixo outro conteúdo no lugar. E a gente recomeça no dia que seria a próxima quarta de Quartoons. Então, bora combinar assim? Deixa aí nos comentários o que passa nessas cabeças. E preste atenção na hashtag pra escrever certinho e o seu desenho não ficar de fora quando eu colocar ela nos vídeos. E também é lá no Instagram, tá bom? Vou mostrar sempre elas nos vídeos. Ou vou deixar na descrição também de cada vídeo a tag Quartoons Season 2. Mas antes de terminar, queria só responder rapidinho dois comentários do último vídeo. O Gustavo comentou que seria legal continuar a série de desenho no celular. E eu acabo não trazendo muito disso de desenho no celular, porque eu realmente não uso celular pra desenho. Eu pego mais pra testar mesmo, porque eu curto fazer esses experimentos de vez em quando. Mas desenhar mesmo, eu faço na mesa digitalizadora, que é mais adequado, ou no papel. Mas eu vou considerar fazer isso aí em mais alguns desenhos no celular, porque eu sei que tem muita gente aí que faz pelo celular. Então, talvez seja uma boa ideia. Vamos ver aí pros próximos vídeos. E o Edu, que comentou que queria entrar no servidor. O servidor, gente, por enquanto tá fechado, mas aqui alguns dias eu abro de novo pra mais gente entrar. Eu vou avisar na comunidade também. Então, fica sempre ligado na comunidade que eu vou colocar as novidades por lá. Então, a gente tá em uma missão que vai até o dia 10 de junho, e quando acabar, eu abro mais um pouquinho pra um pouquinho mais de gente entrar. Porque não tem como deixar o servidor aberto direto, porque eu tento ter controle de tudo pra fazer um ambiente mais saudável e organizado possível. Então, tem eu pra organizar e mais dois mods, que eles me fazem um favor pra mim, os meus mods maravilhosos. Eles me ajudam a organizar o servidor. Então, como a gente tá fazendo outras coisas, não tem como deixar o servidor o tempo todo aberto pra ficar entrando gente. Então, é por isso que eu faço esse esquema. Então, fica ligado aí na aba da comunidade do canal, que no dia 11 eu vou liberar durante algumas horas, pra mais gente entrar no servidor. Espera só a gente acabar a nossa missão, que já tá pertinho, pra gente não fazer tumulto lá no servidor. Mas é isso aí, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Deixem também sugestões pra série. Vai que tem mais coisa aí que a gente pode adicionar na nossa lista. E aquilo de sempre. Deixa aquele like pra gente se curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz. E até mais, aprendiz.